As polícias civil e militar realizaram uma operação na Feira do Rato, no bairro da Levada. Celulares, relógios, tablets e uma máquina de cartão de crédito foram objetos encontrados, com os suspeitos de roubo. Alan Garcia tem mais detalhes dessa operação. Você conhece a Feira do Rato? Já esteve aqui? Não? Pelo menos já deve ter ouvido falar. Aqui é assim, são esses corredores estreitos, onde é vendido de tudo um pouco. Telefone celular, bijuteria, ventilador, pneu, panela. Foi exatamente aqui, onde a polícia fez uma operação nesta quinta-feira. Identificou três pessoas, três homens com mochilas nas costas e dentro delas aparelhos telefônicos. Tudo roubado. Dois foram presos. Dezesseis celulares, um tablet, relógios e uma máquina de cartão de crédito foram os objetos encontrados com os ladrões. O foco da operação era prender criminosos que recebem produtos furtados e vendem, como se nada tivesse acontecido. Conseguimos uma operação conjunta, grande participação da polícia militar, polícia civil também atuando. E a CFAI, Secretaria da Fazenda, também mandou representantes. Conseguimos fechar o local em que seriam feitas as abordagens. E a partir da experiência policial, algumas pessoas suspeitas foram abordadas. E nessas abordagens encontramos pessoas com uma quantidade anormal de telefones. E fomos ver a procedência, que não havia procedência desses aparelhos. Assim como o cidadão até abandonou uma mochila com alguns aparelhos, porque certamente sabia da ilegalidade daquilo que ele trazia consigo. Para devolver os aparelhos aos verdadeiros donos, a Secretaria de Segurança do Estado disponibiliza o site Alerta Celular Alagoas, para que cada um de nós possamos informar os dados do aparelho e denunciar quando ele for levado por um ladrão. A gente tem uma dificuldade que as pessoas não se lembram, não têm o registro desse número, que é o e-mail, como se fosse uma identidade do telefone. Quando você compra o aparelho, na nota fiscal do aparelho, virá esse número chamado e-mail, que são 16 dígitos, um número grande, está lá na nota fiscal e também está na caixa do aparelho. Então a gente recomenda, inclusive, logo após você comprar o aparelho, ou você que já está usando o aparelho há algum tempo, mas não perdeu, não foi roubado, você entre no Alerta Celular Alagoas, cadastre o seu aparelho com esse número de e-mail, que vai estar na nota ou na caixa. Fazendo isso, você ajuda a robustecer o cadastro, o arquivo da polícia e tentar recuperar o aparelho. Então, sua pergunta, muitas pessoas não têm mais nem a nota, nem a caixa. Aí vai ficar difícil para você demonstrar, comprovar que aquele aparelho é seu. Quem tiver fica numa situação mais fácil, porque se tiver e estiver colocado no BO, ou estiver colocado no Alerta Celular Alagoas como celular roubado ou furtado, a polícia vai identificar e devolve, que é até mais fácil, você vai ter essa grata surpresa de ser procurado pela polícia para devolver um aparelho.